Ela mexe com a bunda ao som do solinho Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento E Gaspar tá lançando o toque que é sensação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Dá-lhe, 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 dá-lhe Mas ela mexe com a bunda, vai Olha o liga as mãos do que da viola E todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento E Gaspar tá lançando o toque que é sensação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho É o show do solinho do Coringa, ô Coringa É pra tudo, né? Liga, chupa E o swing da viola